Vamos ver o que é que ele gostava de dizer, porra, nunca chega cedo, mas eu mandei mensagem, cara, eu nunca cheguei na hora, velho, matar o shape, nunca cheguei na hora, já chego gravando, que aí ele não briga comigo, tá ligado, faz tempo que eu não vejo o Gugu, cara, virou atleta agora, triatleta, Olá, e aí, tudo bom, boa tarde, tudo bom, cadê o boca de banheiro, tá lá fora, tá no banheiro, hã, ali, ah, tá lá fora, teu cu, sério, sério, mentira, tô escutando a voz, Olha, ah, eu fui ilumindo, pô, quase que eu filmava pro YouTube, eu achei que era a guerra do tubo, porra, tá, eu posso nem cagar em paz, mano, meu Deus do céu, fala comigo, fala comigo, suja, ah, não, vem porra, né, quanto tempo, tá bom, e aí, meu amigo, como você tá? Tô bom, tá vendo, viu, virou triatleta agora, foi isso? Eu gosto assim, né, eu, bodybuilder, sou triatleta agora, já fiz a primeira prova. Tá mais feliz aonde? Com certeza no triatleta, muitas vezes mais, cara, a dieta é muito mais suave, muito mais de boa, né, você come, porque você gasta, gasta galeria pra caralho. Não, é, mas muito legal, velho, fiz a primeira prova, foi, tipo, surreal, prazer total, conversa com a mente, porque você tá muito cansado, então você tem que conversar. É, agora eu tô te acompanhando, né, porque agora, é, agora eu tô, agora pode, né, agora eu posso, agora pode, né, e aí, quem vai fazer? Você que é imólogo, vou deixar aqui o celular, seguinte, cadê, deixa eu ver aqui, porque eu tô, meio tom dele, vlog do caralho, viu, velho? Tá, ó, 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 falta pintar, velho, vamos lá, falta pintar aqui, certo? Finalmente rapidão, beleza? Eu falei, sim, sim, daqui eu pensei em não fazer, por causa da competição, velho, quem queira, quer não, aqui, a junta, não, então saia, mas a tatuagem já tá perfeita, tá, pra tu não, porque eu sei que pra você, completando ficaria da hora, mas no momento, não precisa, entendeu? Pra você, eu sei, e o cara que eu pensei, isso é uma fronte, cara, isso é uma fronte, meu irmão, porque tá muito, não teve uma pessoa no universo, caralho, que tá perto de ver, caralho, absurdo, caralho, absurdo, caralho. Você tá falando isso porque ele não quer terminar. Não, mas não, eu faço no fundo do coração. Aí, ó, beleza. Ó, eu só acho que assim, uma coisa que a gente tem que fazer mesmo. O quê? Só aqui, então, terminar reto. Só aqui, fazer aqui. Eu tenho que ver no espelho, sabe? Depois eu te mostro lá. Beleza. Só se poder encaixar, só isso mesmo eu aceito. Fechou. Essa bosta que você tem que fazer. Aí, eu quero fazer o pescocinho maori e eu vou completar o lado todo maori, tá ligado? Mas a gente vai comprar. Sim, sim, sim. O pescoço, se der a mão aqui, lá e tu vê. Então, a mão você vai querer até onde? Só a parte de cima. Eu acho que tá aqui, né? Tá bom, beleza. Eu acho que dá. Aí vai do teu filho. Pra galera que não sabe, o Gustavo, ele pega o... Como é que fala? O desenho, o decalque, mas o resto é freehand. Gente, aqui foi decalque, decalque e o leão decalque. O decalque e o resto é... Isso tudo na caneta pra poder encaixar. Por isso que ficou horroroso, tá ligado? Não, pra poder encaixar, né? Tanto que esse músculo não é dele, é tatuagem real. Caralho, eu tô muito bonito da... Ó, mas tu acha que é... Uma dúvida. Pegou bem até, né? Não, é porque... Eu vou dizer isso... Eu não sei se você não reclamou, não sei... Eu não sei que você... É, porque tipo, eu pintei... Aqui ainda tá muito pintado. Aí eu não sei se você acha que a qualidade tá ruim, mas é por causa da tinta. É. Porque tá danificado. Eu vintei três campeonatos, porra. Como assim? É tinta, viado. Eu pintei muito, ó. Aqui não sai 100% não. Se puxar aqui, é isso que eu pergunto. Tem tinta aqui ainda. Entendeu? Ah, então por isso que aqui atrás eu vi que tá estranho. Aqui atrás... Porque eu não consegui... Tá fedendo aqui, ó. Tá. O subaco, os pés se tu vê. Ah, no meio fica bastante. Fica porque tem cantos que não dá pra trilhar. Então, aquela vez que eu falei em Santos com você também. Depois você tem tudo manchado. Então... Exato. Então a minha dúvida era essa. Eu ainda tô todo pintado aqui, ó. Não sai 100%. Não me enfreguei ainda. Não cheguei em casa. Eu não cheguei em casa. É que você chegou ontem 100%. Foi. Eu tava nos Estados Unidos, pô. Cheguei e vim direto. Entendi. Então eu ainda tô no lamento. Entendeu? Pra você saber. Porque se passar logo aqui vai sair um grudem do caralho. Tá. Chega então, cara. Eu acho que assim... Bora falando sério mesmo. Esquecendo o vídeo e tudo mais. Coisa profissional. O símbolo. Eu sei que você quer muito fazer. Desde que eu te mandei dizer... Quero, 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 quero. Ele é muito detalhado. Ele, cara, é uma precisão que tem que ser realmente perfeita pra o desenho ficar tão louco igual tá lá. E como você falou que você tá com essa craca... Não, mas você vê. Não, mas eu já vi aqui atrás. Mas aqui eu não consigo limpar, né, porra? Eu posso antes dar uma... Pode ver. Pode ver. Se eu ver que tá saindo... Porque no pescoço eu esfreguei, né? Ó, aqui o pinto. Eu fiquei esfregando essa coisa aqui. Aí esfrega rápido. Acabou. Acabou. Aqui eu fico assim, ó. É, tá, tá. Ó, reza a lenda que não corre. Não, reza a lenda que não corre. Mas tô zoando. Pra galera, Gugu, que quer agendar aqui, 2025 tem vaga? Tem, tem. Tem. Agora eu tô chato pra pegar tatuagem. É? Agora só... Só bodybuilder pega agora. Agora eu tô... Ah, que fuder. Tá, rapaziada? Deixa aqui, ó. Aqui, ó. O telefone aqui, o Insta aqui. Só segue lá, rapaziada. Ele simplesmente é o melhor do Brasil, eu preciso nem falar. Show? Dale. Dale, que dale. E agora a gente vai desligar. Vamos falar da vida dos outros aqui. Pera aí. Aí, rapaziada. Conversando tanto com o Gustavo que esqueci. E... Eu falei, cara, tem que gravar. Gravar aqui um pouquinho. A gente já fez a traseira. Traseira já... Começou por trás, né? Que demais! Agora... E agora... E agora eu vou pegar um trechizinho aqui. Atrapalha? Você vê assim? Não, de boa. Como é que é tatuar alguém com um chip tão bonito assim? Puta, velho. Nunca aconteceu isso comigo. Realmente agora... Tá mais fácil, né? Não, não. Chip Ternaldos Veira é ruim nessa parte. Que faz um vinco aqui pra... Tem que ter... Resumindo a parte. Tem que ser muito bom. Pra... A tatuagem não ficar zoada. Porque os músculos desenham muito. Então, o Gustavo fez um trabalho aí. Já puxando a sardinha. Esse arrombado. Excepcional. Ficou bom mesmo, né? Ficou bom mesmo, velho. Não tem nem como... Eu tava doido que ficasse ruim pra me detonar ali na internet, mas... Pô, velho. Mas ia ficar em você a tatua, velho. Essa é a parte que mais dóizinha que ali. A articulação, né? É. E não dói nada. Bilisca um pouco mais. Bilisquinho só. Eu não sabia que eu era tão tolerante pra tatua, rapaziada. Isso aí também vou ser sincero. Achava que você era mau bundão, hein, velho. É, porque eu sou frouxo, né? Manhoso e tal. Mas nem pra tatuagem. É porque... É... O cara que eu tenho a mão de bombeca é assim. Isso aí é um elogio, velho. Pode falar. Esse é ótimo. Mas é, rapaziada. Minhas tatuagens... Essa do braço aqui. Pô, eu fiz... Eu queria que o Gustavo fizesse tudo uma vez, porra. Mas ele não pode. Porque cansa e também tem a pele aí, a figura... Ele é muito profissional. Mas aí... É chato. Da outra vez eu tava sangrando todo. Eu digo, vamos, caralho. Vamos, pode. Tanto é que a gente tá completando agora, rapaziada. Isso aqui, porque sangrou da outra vez. Tá ligado? Isso aqui. Bota nesse aqui. A gente ia fazer uma outra hoje. Melhor jogar pra próxima vez. É. Hoje a gente não vai fazer o pescoço. Porque tá cheio de grude. Assim, resumindo. É tinta do campeonato, né? Português, claro, né, chefe. Pô, essa tatua é bonita, viu? É. Assim, o bíceps e a pessoa ajuda pra caralho, né? Sempre, né? O modelo é foda, né? Caralho, queria ter essa autoestimação, né? Feio pra caralho. Aí não ajuda, né, Gervano? Pô, toma no cu. Olha, rapaziada. Um stopzinho aqui e vamos ver como é que tá, tá? Caralho. Ô, só um pouquinho completando e já fica outra coisa, né? Olha isso aqui, pô. Que isso. Ó, rapaziada. Aqui, ó. E vamos ver atrás. Caralho. Meio como muda, viado. Fecha, né? Agora, imagina se você fizesse o bíceps. Pô, já tô querendo fazer tudo, viu? É isso. Vamos, Dale. Preciso nem falar, né, rapaziada. Ah, Chefe, eu não sou de São Paulo. Foda-se. A galera vem dos Estados Unidos. Vem da puta que pariu. Tá tocando o Gustavo aí. É, não? Já tem um cara que eu acho que é da Flórida. Que ele marcou pra fevereiro do ano que vem. É isso. Aí ele chega pra cá, tatua, curte e coisa mais. Quem quer ver, né? Quem quer ver. Até porque, rapaziada, complementando aqui, fazendo aquele merchandising gostoso, né? Uma merchandising... O meu merchandising é bom porque é muito real. É muito fácil de fazer. Ó, a tatuagem é algo muito importante da sua vida, tá ligado? Então tem que ser algo que você se programa. Você tem certeza do que fazer. Então, tipo, não tem pressa. O cara chega... Ah, vou tatuar. Uh! Tá ligado? Agora você entendeu também. Porque antes... Entendi. Eu era desse jeito. Todo mundo quer fazer. Caralho, o bagulho aqui, ó. É o aparelho. Ai! Ai, filha da puta. Mas, realmente, faz com calma. É igual você. Foi fazendo com calma, com calma. E aí? Tá com trabalho legal pra caramba. E o bom é que vai completando. Não tinha ideia da mão, agora a gente tá fazendo a mão. Sim. Se quiser subir, vai fazendo. Vamos indo, vamos indo. Tá aí, rapaziada. O Insta do Gugu tá aí. Só o Dali. Vamos dar uma pausinha aqui pra ele terminar o braço. Ih, ó. Tamo combinando já pra fazer a Maori. O 2K no pescoço, tá? Aqui, ó. Bem, quando o Gustavo mostrou o desenho, eu fiquei maluco. É muito bonito o 2K que ele fez. Sério mesmo. Aí a gente vai combinar. Ele não dá pra fazer hoje porque eu tô grudento. Mas já tá mais tarde pra meio do mês, né? Antes de eu fazer a cirurgia do peito, eu vou vir e a gente vai fazer a Maori. Sabe o que é que vai ser da hora que eu sempre quis fazer, rapaziada? A panturrilha. Eu sempre quis fazer, tipo... Não era toda. Era uma faixa. A tira era. Lembra? Era a primeira tatu que eu queria fazer. Há muito tempo atrás, você falou. Há muito tempo. Mas a que eu queria a primeira era na panturrilha. Mãe, eu tô fazendo pra senhora, pra senhora que pediu. A senhora gosta do Gustavo. Sua mãe tá mandando mensagem aqui. Fala, vou te bloquear, pessoal. Eu nem disse a ela que ia fazer. Ela veio pelos history. Ela falou, meu Deus. Meu Deus. Ah, ela já viu? Ela viu agora. Mandou, meu Deus. Pra quê? Meu Deus, Juninho. Meu Deus. Ela não me chamou de Juninho mais na minha mãe. Ah, não? Cheve. Mudou? Fiquei puto esses dias. Ela falou, Cheve. E como assim, mãe? Cheve? Até pra você, mãe, né? Porra, tá de brincadeira. Vai, rapaziada. Estamos finalizando aqui. Olha como é que tá. Esse aqui não vai fazer, não, o último aqui. Será? Essa ideia louca eu faço. É tu quem sabe. Olha aí, carai! Rapaziada, esse aqui é o olho da Pantera Negra, tá ligado? Vira aí. Tá absurdo, tá, rapaziada? Minha tatuagem são vários elementos, mãe. Isso aqui é um leão, aqui é um bagulho, ali é um tigre, aqui é... Enfim, depois o Gustavo fala tudo aí. Esperança, energia, força. Então... Tudo positivo. Aqui é só o Ludivine. Vai pra não mexer agora. Aí, rapaziada! Passando... Ai, agora tá comendo! É engraçado. É o meu só... Ai, caralho! Só dói de... Vou botar um absurdo que é isso, Jesus. Foi, Cheves Brown! Vamos lá, então. O que é que eu fiz? Completamos esse pedacinho pra poder fazer um movimento melhor no braço dele. Continuamos esses elementos daqui. Descendo pra cá. Mão. Pintamos aqui em cima. Parte interna e tríceps. Vamos lá, rapaziada, ó. No espelho vendo meu react. Caralho! Pô, o que é isso, Gustavo? Na moral, porra, cada vez o cara acha que não dá pra melhorar, né? Ah, eu não vou preencher meu bíceps um caralho. Vai ser todo mesmo, porra. Então, ó. Como é que ficou? Lateral, desenho. Né? O Gustavo preferiu deixar aberto aqui, pra combinar aqui, né? Isso. A gente, depois que preencher aqui, vê. Fecha também. Fecha, né? Pra encaixar, então... Cara, Gustavo é monte, ele entende demais o que tá fazendo. Atrás aqui a gente também completou, ó. Que precisou um pouquinho. Aqui, né? É. É, aqui a gente tampa aqui, ó. Ninguém precisa ver aqui. Não, ninguém tá vendo, não. Pronto. Cara, mais uma vez, irmão, tu é foda demais. Prazer em te ver e é isso. E novidades em breve aí, tá? Se Deus abençoar, a gente vai conseguir acompanhar o Gustavo aí nessas aventuras dele aí, tá? Fechou? Então, rapaziada, obrigado pelo carinho de estar no like. Segue o Gugu no Instagram e em todos os lugares aí. Porque aqui, além de ser pica, é irmão, é motivacional, é inspiração, é tudo. E eu vou comê-lo agora aqui. Tá ali. Tá ali. E vamos tá ali pra não faltar ali. Tamo junto mesmo. Gostou do vídeo? Deixa nos comentários aí o que achou. Dá pra pegar uma foto usando aqui, vou tirar com o Gugu, tá? Então, vai lá no Instagram, dá aquela moral, manda lá. Energia boa pro Gustavo aí, esse boca de bueiro, que ele é foda mesmo. E é isso. Tchau? Até amanhã. Fui. Tchau.